Rio, a Polícia Militar realiza uma operação na Rocinha, na zona sul do Rio, na manhã desta terça-feira. Agentes do Batalhão de Operações Especiais BOP, do Batalhão de Choque BPCHQ e do Batalhão de Ações com Cães Baca atuam na região. Segundo o aplicativo onde tem tiroteio OTTRJ, tiros foram ouvidos nas ruas 1 e 2 desde 5 horas. Através das redes sociais, os moradores relataram o drama vivido nesta manhã. Um morador disse que acordou ao som do tiroteio. Nosso despertador acabou de tocar, muitos tiros agora na Rocinha. Outro morador reclamou da dificuldade de sair para trabalhar com o tiroteio. Neste momento tiros na Rocinha, 05HS da manhã. Os policiais do choque fazendo operação e o trabalhador que se lasque, afirmou o morador, também nas redes sociais.